Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Hulk, porque ele é super forte e coisa de todo mundo. Ela é incrível, a menina. Ela tem uma argumentação muito boa, então a coordenação motora dela, a região do cérebro responsável por isso, está comprometida. Depois que a Vitória foi para a escola, tudo mudou. Dentro de casa, não tinha muito com quem brincar. E agora, quando ela traz para a escola, que eu arrumo ela, dou banho dela, ela fica alegre. Visivelmente, o cognitivo dela é preservado, né? E, assim, as maiores dificuldades são motoras. Então, a gente vai e o próximo passo é estimular o que falta nela, na verdade. Então, aí a gente vai, eu vou orientar, né? Eu passo as orientações para a professora, dentro daquilo que eu observei, e a gente traça um plano, a gente faz um plano de atendimento individualizado. Eu me senti alegre na escola. Eu gosto de fazer continha e cobrir a letra que a professora faz. Eu gosto de ir para a escola, brincar com os amigos e fazer dever. Os amigos são muito divertidos. E que bom que é feito esse trabalho de resgate, né? De trazer essas crianças para a gente conseguir mostrar para elas novas possibilidades. Muito feliz, muito alegre. Vou alegre e satisfeito em levar minha filha para a escola. Vem para casa, é alegre. Ela mudou totalmente. Tanto ela mudou, como eu mudei também. Graças a Deus. Ficou tudo feliz. Ficou tudo feliz. Ficou tudo feliz. Ficou tudo feliz. Ficou tudo feliz.